O programa em Gerontologia é uma especialização de um ano em Geriatria. A população canadense envelhece a um ritmo constante e crescente porque a expectativa de vida aumenta e o índice de natalidade decai. Esta pós é o programa ideal para quem já tem uma formação prévia na saúde e quer uma colocação rápida no mercado de trabalho canadense. Esta é uma especialização que capacita os profissionais em saúde mental geriátrica, tanatologia, recriação terapêutica e outras áreas para oferecer qualidade de vida aos idosos. Os potenciais locais de trabalho são mantidos por verba pública ou privada, mas sempre têm excelentes condições de trabalho, como, por exemplo, centros para idosos, centros de recriação, agências do governo. Por serem programas do Fanshawe College, um colégio público, os alunos após se graduarem terão elegibilidade ao PJWP, o Postgraduate Work Permit. O aluno brasileiro tem algumas vantagens para se beneficiar de algumas bolsas disponíveis, tanto para melhorar o seu inglês ainda do Brasil, quanto para alguns programas específicos. Se você quer estudar, construir sua carreira no Canadá e se beneficiar dos programas de imigração, fale com a On Education. Eles vão te prestar toda a consultoria educacional e são os nossos representantes oficiais aqui no Brasil.